Não, isso já tá repetitivo Ai, caralho Gente, vou lembrar uma música aqui pra vocês, ó Ó, peraí Hit do verão que a novinha vai se amarrar Caralho Hit do verão que a novinha vai se amarrar Caralho Minha boca secou, você tá com calor Minha piroca vai te refrescar Aqui, namorado Kaique Aí, como o cara conta, ó Minha boca secou, você tá com calor Minha piroca vai te refrescar Mas, ó, ó, você namorado Kaique A piroca dele não vai te refrescar, não Igual que ele tá com calor Deixa eu curro meu dedo, tá bom? Hit do verão A novinha vai Não, tá repetitivo Vou lembrar Vamos, vamos, vamos Deixa eu ver É Que gosto, amor Olha, a gente vai ajudar agora Hit do verão Ó, pra quem quiser saber onde a gente tá gravando A gente tá A gente tá gravando dentro da piscina, tá ligado? Como vocês podem ver aqui, ó É, não pode ver não Deixa eu ver o que é errado, ó Grava aqui Grava aqui Grava aqui, viado Quando eu mergulhar, você grava? Ô, viado Quando eu mergulhar, você grava? Ô, viado Quando eu mergulhar Legal Ah, você passou Peraí Me segue, segue, segue Tá com sede Mas, não Tá gostosa, né? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Bora, bora, Davi Gente, olha o redemoinho que o Davi sabe fazer, olha Eu vou O Caíque é a sua pessoa embora Bora, 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 bora Namorou Embora da onde, meu filho? Me grava dançando Então, namorada Caíque Essa é pra você Peraí, deixa eu lombar Peraí Não conhece o amor Só conheci a bondade Hoje conhece você Que é amor de verdade Nossa, que bom O teu reino Queria estar navegando E te contando Deixa eu cantar Porque eu tenho a voz melhor Queria estar navegando E te contando E te falando O canto que eu te amo A gente certa Se beijando O nosso amor Pelo amor Vai se espalhando Não conhece o amor Só conhece a bondade Hoje conhece você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Ficou melhor